Todas, todas, eu quase ia dizer que era unânime. Os senhores ministros, chamam a julgamento diversas ações diretas. Primeira, ação direta número 4947 da relatoria do ministro Gilmar Mendes, tem como requerente governador do Estado do Espírito Santo, interessados, presidente da República, Congresso Nacional, Estado da Paraíba, Estado do Pará, Estado do Paraná e respectivas Assembleias Legislativas. Ação direta número 5020, também da relatoria do ministro Gilmar Mendes, proposta pela mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, tendo como interessados os presidentes da República, Congresso Nacional, Tribunal Superior Eleitoral, e a Micoscure, o Estado do Pará e também a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ação direta número 5028, relator ministro Gilmar Mendes, requerente mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. É a rebelião das unidades federativas, hein? A requerente mesa da diretora da Assembleia de Pernambuco, interessados do Tribunal Superior Eleitoral, a Micoscure, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ação direta número 4963, relatora ministra Rosa Weber, requerente governador do Estado da Paraíba, interessado do Tribunal Superior Eleitoral, a Micoscure, Estado do Pará, Estado do Espírito Santo e Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Ação direta número 4965, também da relatoria da ministra Rosa Weber, requerente mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, interessado do Tribunal Superior Eleitoral, a Micoscure, Estado do Pará, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Por fim, por fim, não. Medida cautelar em ação direta, em ação declaratória de constitucionalidade número 33, ministro Gilmar Mendes, é o relator, requerente do Senado Federal, interessado do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal. Medida cautelar em ação direta número 5.130, ministro Gilmar Mendes, requerente mesa da Câmara dos Deputados, interessados, presidentes da República, Congresso Nacional e Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Gilmar Mendes. Haverá algumas sustentações orais. Número considerável. Trata de ações diretas, presidente, de inconstitucionalidade, todos com pedidos de medida cautelar. Não quero, de forma alguma, atrapalhar os trabalhos dessa Corte. Processos penais, execuções penais, têm precedência sobre qualquer outro assunto. Há um agravo de José Geruíno Neto, que está... Está pautado. ...concluso a V. Exª. E não está pautado. E por isso mesmo, eu venho a... V. Exª vai pautar? Para dizer... Eu não venho pautar. Venho rogar a V. Exª que coloque em pauta. Porque há parecer do Procurador-Geral da República favorável à prisão domiciliar deste réu, deste sentenciado. E V. Exª, ministro Joaquim Barbosa, deve honrar esta Casa e trazer aos seus pares, e trazer aos seus pares o exame da matéria. V. Exª mandou que ele volte ao regime semiaberto. Nós pedimos a defesa... Eu agradeço a V. Exª. ...que ele viesse a regime... Eu agradeço a V. Exª. ...o Procurador-Geral da República aqui... Doutor... Já não pode cortar a palavra. Eu vou continuar a falar. O doutor... Eu vou pedir a segurança para tirar esse senhor daqui. Se tiver segurança... Tire a segurança... ...para... Eu pegarei a V. Exª também. Vai pegar. Por abuso de autoridade. Quem está abusando de autoridade é V. Exª. Abuso de autoridade. A República não pertence à V. Exª e nem à sua greia. Saiba disso. Sr. Presidente... Pois não. Vou reiniciar a leitura do relatório tendo por base a DIN 4947. Não parece mais abrangente, mas depois faremos considerações a propósito de toda a temática, tendo em vista, inclusive, processos que estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber. Eu dizia... Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade, todas com pedido de medida cautelar, propostas, respectivamente, pelo Governador do Estado do Espírito Santo, pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí e pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. E aí dizia... Da necessidade de análise conjunta das ações diretas de inconstitucionalidade 4947, 4963, 4965, 5020 e 5028. O Regimento Interno do Supremo prevê a possibilidade de que processos conexos possam ser objeto de um só julgamento, artigo 126, e ainda a possibilidade de julgamento conjunto dos processos que versarem sobre a mesma questão jurídica, ainda que apresentem peculiaridades. Na espécie, as adintes 4947, 5020 e 5028, todos da minha relatoria, discutem questões constitucionais que guardam estreita relação umas com as outras, razão pela qual a bem da economia e a instrumentalidade processuais trago a julgamento às três conjuntamente. Ressalto que todas elas questionam a constitucionalidade do artigo 1º, capítulo e parágrafo único da Lei Complementar 78, de 1993. As adintes 5020 e 5028 também discutem a constitucionalidade da Resolução 23389, de 2013, do Tribunal Superior Eleitoral, que alterou a representação dos Estados-membros na Câmara dos Deputados e em suas respectivas casos legislativas, com base no artigo 1º, capítulo e parágrafo único da Lei Complementar 78, de 1993. Informa, ademais, que estão sob a relatoria da ministra Rosa Weber as ações diretas de, em constitucionalidade, 4963 e 4965, propostas pelo governador da Paraíba e pela mesa da Assembleia Legislativa do mesmo Estado, as quais, de igual forma, objetivam a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 23389, de 2013. Dessa forma, mostra-se pertinente o julgamento conjunto dessas cinco ações diretas de inconstitucionalidade, que, conforme já antecipado, possuem o mesmo objeto e apresentam as mesmas questões constitucionais a serem dirimidas. Além disso, Presidente, como a V. Exª já proclamou, nós temos a ADC 33, proposta pela mesa do Senado, que se destina a confirmar a constitucionalidade do decreto legislativo aprovado pelas Casas do Congresso, pelo Congresso, com o objetivo de sustar as resoluções aqui, objeto de, a resolução aqui, objeto de questionamento. Dos dispositivos impugnados, nas ADINS 4947, 5020, os requerentes pleiteiam, ou seja, declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º, capto e parágrafo único, da Lei Complementar 7893, ADINS 5028, fala em suspensão da execução do referido dispositivo que possui a seguinte redação. Artigo 1º, proporcional à população dos Estados e do Distrito Federal, o número de deputados federais não ultrapassará 513 representantes, fornecida pela Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano anterior às eleições, atualização estatística demográfica das unidades da Federação. feitos os cálculos da representação dos Estados e do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral fornecerá aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas. por sua vez, as ADINS 5.020 e 5.028 impugnam a resolução TSE 28.389 de 2013, que alterou a representação dos Estados membros na Câmara dos Deputados e em suas respectivas Assembleias Legislativas para a Legislatura de 2015, com base no artigo 1º da Lei Complementar 78.93. requereram o ingresso no feito na qualidade de Amite Curie os Estados da Paraíba, do Pará e do Paraná, bem como a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Em face da relevância da questão constitucional discutida e da representatividade dos entes postulantes, deferiam o ingresso com base no parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 98.68 de 1999, para o fim de que os postulantes pudessem ofertar memoriais e, inclusive, proferir sustentação oral. Na ADIN 5.020, proposta pela Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, argui-se a existência de vício de constitucionalidade formal a macular à Lei Complementar 78.93. Argumenta-se que o projeto de Lei Complementar 165, que deu origem à lei indigitada, foi aprovado pela Câmara dos Deputados mediante votação simbólica em desrespeito ao artigo 69 da Constituição Federal, que estabelece quórum qualificado para aprovação de lei complementar. Afirma-se que não houve colheita nominal dos votos para aprovação da lei, não sendo possível identificar com exatidão o número de deputados efetivamente presentes na sessão, pois o que se fez foi presumir que todos aqueles presentes concordaram no sentido de aprovar o projeto de lei. Noticia-se ainda que o regimento interno da Câmara dos Deputados prevê que o procedimento da votação nominal será utilizado para os casos em que seja exigido quórum especial de votação. Na DIN 4947, aí nós temos então a alegação de inconstitucionalidade material sustenta o requerente governador do Estado do Espírito Santo que a sistemática imposta pelo artigo primeiro da Lei Complementar nº 78 malfere o princípio da separação de poderes, pois confere competência exclusiva do Congresso Nacional ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para a fixação do número de representantes dos Estados-membros na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Distrital. Subsidiando o argumento, aponta a violação ao artigo 45, parágrafo primeiro da Carta Magna, cuja redação transcrevo a seguir. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo primeiro, o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta deputados. Aduz que a competência privativa do Congresso Nacional para a regulamentação da representação parlamentar dos Estados-membros na Câmara dos Deputados e em suas respectivas casas legislativas, impede que a norma infraconstitucional delegue ao TSE atribuição inerente ao Parlamento, decorrente do próprio texto constitucional. Ademais, na ADIM 5.020, sustenta-se que a Lei Complementar 78, a pretexto de regulamentar o artigo 45, para o primeiro da Constituição, não estabeleceu parâmetro para os cálculos de proporcionalidade, incumbindo inconstitucionalmente o TSE, da referida competência, o que constituiria a atribuição de competência otorgada pela Constituição Federal, violadora do princípio da separação de poderes. Há um requerimento de utilização da interpretação conforme em relação à Lei Complementar 78,93. Inicialmente, na ADIM 4947, o requerente requer a utilização da técnica de interpretação conforme em relação ao artigo 1º, cap. e, parágrafo único da Lei Complementar 78, com o fim de afastar qualquer interpretação tendente a suprimir a regra da irredutibilidade de representação parlamentar dos Estados na Câmara dos Deputados prevista no parágrafo 2º do artigo 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT. Afirma ainda que a diretriz encartada no parágrafo 2º do artigo 4º do ADCT encerra a impossibilidade de redução da representação dos Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados após a edição da Constituição Federal de 88. Noticia que o TSE em 9 de 4 de 2013 ao apreciar a petição 95457 alterou por mero ato administrativo o número de deputados federais dos Estados membros com base em dados do IBGE de 2010. No caso do Estado do Espírito Santo informa o requerente o TSE determinou a redução do número de representantes do Estado na Câmara dos Deputados sem observar que o referido de excesso fixou a representação do Estado em número menor do que aquele verificado à época da promulgação da Constituição. À época da edição da Constituição Federal a representação do Estado era de 10 deputados federais ao passo que após o ato do TSE o número foi fixado em 9 representantes. Na DIN 5020 alega o requerente que a garantia da irredutibilidade das bancadas foi fixado pelo ADCT sem previsão de qualquer prazo para o esgotamento de sua vigência restando inadmissíveis quaisquer alterações tendentes a suprimir a regra após a edição da Constituição Federal de 88. Também na DIN 5020 aduz a requerente que a expressão proporcional à população incerta no parágrafo primeiro do artigo 45 da Constituição e reproduzida pela lei complementar 78 refere-se ao número de eleitores e não ao número de habitantes para a definição da representatividade dos Estados nas casas legislativas. Sustenta que tanto a lei como a Constituição Federal se silenciam a respeito do critério definidor de população e como se está a falar de representação à questão referente a saber se a população a que a lei e o texto constitucional fazem referência de respeito ao número de habitantes ou de eleitores é relevante a ensejar a declaração de inconstitucionalidade da Resolução 23 389 do TSE que previu como critério para definição de população o número de habitantes e não o de eleitores. Alega-se ainda como já disse a inconstitucionalidade da Resolução 23 389 do Tribunal Superior Eleitoral a Zadim 5020 e 5028 impugna especialmente os dispositivos inseridos na resolução argumenta-se que o TSE ao editar a mencionada resolução e alterar a representação dos Estados na Câmara dos Deputados e nas suas respectivas Assembleias Legislativas exerceu competência normativa que ultrapassa sua atribuição regulamentar acabando por usurpar a competência do Congresso Nacional e violar os seguintes dispositivos constitucionais artigo 2º artigo 5º 2º inciso 2 22.1 e 13.45 capte e parágrafo 1º todos no texto constitucional e também o artigo 4º parágrafo 2º do ADCT na DIN 5.020 afirma-se que a referida competência concedida ao TSE pela lei complementar não é meramente regulamentar haja vista a discussão que deu origem à referida resolução apresentada na PET 954 relatora ministra Nancy Andrig em que se discutia o porquê da escolha entre tal ou qual forma de cálculo pois o TSE criou institutos que não encontram previsão na lei complementar quociente populacional nacional quociente populacional estadual definiu se arredondaria ou não a fração dos cálculos definiu critérios para redistribuir a sobra de 17 cadeiras optou pela proporcionalidade e pela vantagem de encontrar a analogia nos artigos 106 e 109 do Código Eleitoral na DIN 5.028 alega-se que não cabe ao TSE inovar e alterar o ordenamento jurídico mediante a edição de resoluções conforme fez na fixação do número de representantes dos Estados-membros na Câmara dos Deputados e nas Casas Legislativas Estaduais diante da relevância das questões constitucionais discutidas adotei nessas ações o rito do artigo 12 da lei 9868 nas três ações diretas de incondicionalidade por mim relatadas na DIN 4 e agora vem os requerimentos na DIN 4947 requer essa declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º capto e parágrafo único da lei complementar 78 ou subsidiariamente que seja dada a interpretação conforme ao referido o preceito para o fim de compatibilizá-lo com a regra do parágrafo 2º do artigo 4º do ADCT na DIN 5.020 requer essa declaração de inconstitucionalidade formal da lei complementar 78 por descumprimento do artigo 69 da Constituição Federal ou subsidiariamente a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º capto e parágrafo único da lei complementar 78 por descumprimento dos artigos 45 parágrafo 1º da Constituição e 4º parágrafo 2º do ADCT seja dada a interpretação conforme ao artigo 1º capto e parágrafo único da lei complementar para que seja considerado o número de eleitores no cálculo da proporcionalidade da população a declaração de inconstitucionalidade da resolução do TSE por violação ao disposto nos artigos 2º 5º 45 parágrafo 1º da Constituição e 4º do ADCT em consequência da inconstitucionalidade da lei complementar 78 93 na DIN 5.020 reclama-se a suspensão da vigência e eficácia dos dispositivos da resolução TSE 23 389 das informações prestadas presidente na DIN 4947 a Advocacia Geral da União prestando informações pugna pela improcedência da apresentação com base nos seguintes fundamentos na sistemática da lei complementar 78 a delegação ao TSE se deu exclusivamente em relação à atividade de conteúdo meramente administrativo diz a Advocacia Geral da União vale dizer a realização da tarefa quase aritmética de solucionar a equação onde todas as variáveis foram editadas pelo Congresso Nacional nos moldes e termos constitucionalmente previstos é de se concluir pela inocorrência de qualquer contradição entre os mandamentos insculpidos no artigo 45 para o primeiro da Constituição e no artigo 4º para o segundo do ADCT vê-se que esse tem caráter transitório temporário com aplicação restrita apenas aquela legislatura que se seguiu a promulgação da Constituição de 88 exaurindo aí seus efeitos o presidente do Congresso Nacional prestou informações pronunciando-se no sentido da constitucionalidade da norma impugnada tendo em vista os seguintes argumentos as regras previstas no artigo 4º do ADCT somente se referem às primeiras eleições do regime constitucional de 88 devendo ser aplicáveis aos pleitos subsequentes a regra do artigo 45 do texto constitucional o ato normativo impugnado não enseja delegação de competência do Congresso ao TSE na adinha 5.020 a presidência do TSE prestou informações no sentido de que a corte decidiu por maioria evitar a resolução 23.289 fixando o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmara Legislativa para as eleições de 2014 informa ainda que o TSE analisou os critérios para a redefinição do número de deputados federais por unidade da federação valendo-se por analogia dos critérios definidos pelo Código Eleitoral para o sistema proporcional artigos 106 e seguintes do Código Eleitoral noticia também que o posicionamento adotado pela corte não foi unânime pois a divergência iniciada pelo ministro Macoré concluiu pela necessidade de edição de lei complementar elaborada pelo Congresso Nacional para cuidar da matéria ainda nos autos na ADIM 5020 a Advocacia-Geral da União prestou informações manifestando-se pela improcedência da ação o Senado Federal também prestou informações rechaçando as alegações do requerente e consignando a constitucionalidade das normas impugnadas a Advocacia-Geral da União reitera-se pediu a improcedência das ações a Procuradoria-Geral opinou pela improcedência das ações por entender não ter ocorrido na espécie delegação de competência atribuída pela Constituição ao Congresso Nacional mas apenas a colaboração da Justiça Eleitoral no que concerne a realização dos cálculos pertinentes Presidente esse é o mais breve relatório que eu consegui fazer tendo em vista a complexidade e o emaranhado das ações imagino que deveríamos ouvir agora a ministra Rosa Weber a ministra Rosa Weber agora fará o seu relatório relativamente a ação direta sobre seus cuidados são duas então a excelência está com a palavra Sr. Presidente na verdade depois do relato do ministro João Mar Mendes parece-me que em uma síntese eu me caberia dizer que nessas duas ações diretas de constitucionalidade sobre a minha relatoria a DI 4963 em que autor o governador do estado da Paraíba e a DI 4965 em que autora a mesa da Assembleia Legislativa do estado da Paraíba busca-se exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade da resolução 23389 de 2013 do TSE pede-se inclusive expressamente que seja uma declaração com efeito ex-nuke e com o reconhecimento da impossibilidade de o TSE por meio de uma resolução fixar o número de membros da Câmara dos Deputados das Assembleias e das Assembleias e Câmaras Legislativas para as eleições de 2014 apontam-se como violados os artigos segundo quinto inciso 2 22 inciso 1 e 13 45 parágrafo 1º da Constituição da República Esse é o âmbito o espectro dessas duas ADIs que vêm pelos mesmos fundamentos e com tese central na invasão da competência otorgada pela Constituição da República exclusivamente ao Congresso Nacional na definição da representatividade dos Estados membros e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados com um adendo de que da competência privativa do Congresso Nacional para regular por lei complementar o número dos deputados deve ser extraída também a competência implícita legislativa ou administrativa para que aquele poder o legislativo efetue igualmente os ajustes do número de parlamentares no ano anterior às eleições eu também imprimi as ações pela relevância o rito do artigo 12 da lei 98 68 de 98 as informações foram prestadas nos mesmos moldes já relatados pelo eminente ministro Gilmar Mendes manifestou-se o advogado geral da União pelo não conhecimento da ação e no mérito pela sua improcedência na mesma linha o eminente procurador geral da república não conhecimento e mérito de improcedência e eu admiti o ingresso de Amici Curie é um brevíssimo relato presidente agradeço a concisão de vossa excelência consulto ambos os relatores se podemos proceder a todas as sustentações orais de forma encadeada que os temas são correlatos então pela ordem com a anuência dos relatores falará pelo requerente governador do estado do espírito santo na de 4947 doutor Erfren José Ribeiro Santos vossa excelência está com a palavra excelentíssimo excelentíssimo senhor ministro presidente excelentíssimo senhor ministro relator excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia excelentíssimos ministros dessa corte eminente procurador geral da república eminentes colegas advogados que me sucederão nessa tribuna meus senhores e minhas senhoras como bem asseverado pelo ministro relator na de 4947 governador do estado espírito santo ajuizou a presente ação direta de inconstitucionalidade com o fito de obter a declaração de inconstitucionalidade suspender a execução do capítulo e parágrafo único do artigo primeiro da lei complementar 78 de 1993 com efeito a sistemática desenhada pelo legislador infraconstitucional por meio da citada lei complementar fere de morte o princípio da harmonia dos poderes porquanto corporifica a delegação de competência que é imanente ao congresso nacional conforme disposição expressa no artigo 45 parágrafo primeiro da constituição federal que tem a seguinte dicção o número total de deputados bem como a representação por estado e pelo distrito federal será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições para que de uma dessas daquelas unidades da federação tenha menos de oito ou mais de setenta deputados de outra banda temos que a forma de cálculo posta pela norma questionada não garante a plena eficácia do disposto no parágrafo segundo do artigo quarto do ato das disposições constitucionais transitórias norma constitucional que assegura a irredutibilidade da representação dos estados na câmara dos deputados tal qual existente em 1988 diz a norma é assegurada a irredutibilidade da atual representação dos estados do distrito federal na câmara dos deputados manteve-se o número previsto na norma do ADCT até que sobreveio a decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral alterando-se por ato administrativo o número de deputados federais dos estados membros considerando-se para tanto a população aferida pelo IBGE no censo de 2010 perdendo representantes na câmara os estados de Alagoas do Espírito Santo da Paraíba de Pernambuco do Piauí do Paraná do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul a prevalecer dita decisão repetimos administrativa de cunho normativo ocorrerá a redução do número de representantes do estado do Espírito Santo na câmara federal em parâmetro inferior ao existente quando da promulgação da carta de 1988 reduzindo-se a representação de 10 para 9 deputados federais tal não pode prevalecer com a devida vênia sem ofensa à constituição federal a norma impugnada delegou ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para realizar os cálculos da representação dos estados e do sítio federal bem como fornecer aos tribunais regionais eleitorais e aos partidos políticos o número de vagas a serem disputadas nada obstante a função constitucional do Egrégio TSE não é possível admitir que tal órgão componente do Poder Judiciário possa por meio de mera decisão administrativa definir o número de deputados federais que representará cada estado membro e o distrito federal na Câmara dos Deputados e assim o é porque a parametrização da representação dos estados membros e do distrito federal na Câmara Federal é assunto de inegável importância para o desenvolvimento da atividade político-partidária por quanto delineador da gênese do aspecto subjetivo dos futuros atos decisórios do Legislativo de sorte que essa atividade deve estar sobre a competência exclusiva do Congresso Nacional Resulta daí que nenhuma das relevantíssimas funções do TSE é capaz de sustentar a delegação de competência levada a efeito pela norma impugnada especialmente no presente caso no qual se está diante de função atípica do Poder Judiciário tem-se tem-se nesse andar que a autonomia dos poderes da República faz com a interferência de um poder nos assuntos princípios do outro só se faça legitimamente nos estritos parâmetros fixados pela Constituição Federal esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desse excel expletório ao proclamar que ao legislador não é dado criar novas interferências de um poder na órbita de outro que não deriva explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Lei Fundamental da República ADI 3046 de São Paulo onde foi relator o ministro Sepúlveda pertence conclui-se portanto que deveria ser explicitamente previsto na Constituição Federal o exercício pelo TSE da atividade assim delegada pelo parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 78 ocorre que da leitura da Constituição Federal que a leitura da Constituição Federal indica exatamente o contrário essa atividade está deferida ao próprio Congresso Nacional como elemento essencial a sua autonomia e reflexo da necessidade de o tema ser objeto de liberação pelos representantes do povo inexistindo qualquer preceito que autorize ao TSE desenvolver tal função repetimos atípica ao Poder Judiciário por outro turno a Constituição Federal em seu artigo 45 parágrafo 1º é de clareza solar ao estatuir a necessidade de edição do veículo normativo lei complementar para efetuar a definição do número total da representação por Estado e pelo Distrito Federal inclusive para efetuar os ajustes necessários no ano anterior às eleições não havendo nada em sua redação a autorizar a delegação de tal função o preceito antecitado está veiculado na seção 1 do capítulo 1 do título 4 da Constituição Federal que cuida do Congresso Nacional e de sua composição e atribuições que pertencem exclusivamente ao próprio Congresso Nacional trata-se de poder implícito do Congresso Nacional visto que uma vez deferida pela Constituição a competência implícita implica na outorga também de todos os meios necessários a sua consecução e desenvolvimento da competência privativa do Congresso Nacional para regular por meio de lei complementar o número de deputados extrai-se a competência implícita legislativa para que esse poder efetue também o ajuste do número de deputados no ano anterior às eleições esse excelso pretório já debateu o tema em outras oportunidades valendo destacar o precedente do mandato de segurança 24.510 da relatoria do ministro Celso de Mello onde sua excelência faz registrar na parte que interessa que a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários a integral realização dos fins a que lhe foram atribuídos ainda o eminente ministro Celso de Mello na mesmo mandato de segurança 24.510 fazendo citação do jurista Marcelo Caetano assim se pronunciou em relação aos poderes dos órgãos ou das pessoas físicas ou jurídicas admite-se por exemplo a interpretação extensiva sobretudo pela determinação dos poderes que estejam implícitos noutros expressamente atribuídos resulta inválida portanto no entender do governo do estado do espírito santo a outorga de competência ao TSE levada a efeito pela norma impugnada posto que é impossível ao poder judiciário interferir via o exercício de função atípica na conformação da representatividade dos estados membros e do distrito federal na câmara dos deputados mas não é só há mais caso essa suprema corte entenda que a norma impugnada pode subsistir apesar da inconstitucionalidade que encerra pugna ainda o autor pela garantia de que a aplicação de tal norma não resulte na inobservância da irredutibilidade da representação dos estados na câmara dos deputados em vigor em outubro de 1988 o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 4º do ato das disposições constitucionais transitórias é assegurada a irredutibilidade da atual representação dos estados e do distrito federal na câmara dos deputados o legislador infraconstitucional não cuidou de fixar esse limite constitucional à competência delegada ao TSE resultando na interpretação segundo a qual o estado do Espírito Santo passaria a ter menos do que 10 deputados federais número que o ente político ostentava quando da promulgação da carta de 1988 daí a necessidade da intervenção dessa suprema corte para garantir a interpretação e a aplicação da forma de cálculo previstos pelo caput e parágrafo 1º ambos do artigo 1º da lei complementar 78 barra 93 observando a plena eficácia do dispositivo contido no parágrafo 2º do artigo 4º do ADCT preceptivo constitucional que assegura a irredutibilidade da representação dos estados na câmara dos deputados existente em 1988 imperioso portanto que seja garantido via o provimento da presente ação a suspensão da eficácia ex-tunc da norma impugnada com relação a sua interpretação aplicação capaz de reduzir o número de deputados federais dos estados e do distrito federal existente quando da promulgação da constituição de 1988 requer portanto o autor seja julgado procedente o pedido para o fim de declarar a inconstitucionalidade da norma impugnada com a consequente suspensão ex-tunc dos seus efeitos requer subsidiariamente seja julgado procedente o pedido para conferir interpretação conforme a constituição a norma impugnada de forma a declarar a inconstitucionalidade de entendimento capaz de implicar a redução na representatividade de cada um dos estados e do distrito federal na câmara dos deputados tal qual existente quando da promulgação da constituição federal de 1988 com a suspensão ex-tunc dos efeitos da norma resultante dessa interpretação entendimento do governo do Espírito Santo inválida muito obrigado senhor presidente muito obrigado seus ministros agradeço a vossa excelência convido agora para fazer uso da palavra o representante da requerente mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí Nadi 5020 doutor Joelson Costa Dias senhor presidente senhoras ministras senhores ministros diante do como sempre bem lançado relatório pelo ministro Gilmar Mendes e da sustentação do colega que me antecedeu passo logo algumas ponderações que parecem a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí da qual com muita honra recebi a outorga do mandato para pontuar o que parece de maior relevância em primeiro lugar uma ressalva que me parece absolutamente importante que claro não se está aqui propriamente a criticar nem o TSE muito menos os seus ministros nós estamos em sede de controle de controle abstrato de constitucionalidade e é claro que o que se busca aqui mais do que qualquer outra coisa é se definir parâmetros balizas padrões para o exercício dessa atividade judicante claro inclusive do próprio legislador na elaboração das leis como já informado pelo relator a DIN manejada pela Assembleia Legislativa do Estado do Piauí enfrenta tanto a lei complementar 7893 como a própria resolução 23.389 do TSE que diz respeito a lei complementar aponta-se a inconstitucionalidade formal já avançada também pelo ministro relator no que concerne ao artigo 69 da Constituição mais precisamente a ausência de quórum qualificado é que naquele momento haviam presentes 254 deputados o quórum era de 252 não se fez ali a chamada nominal razão pela qual entende-se que a Câmara naquele momento específico não fez mais do que presumir o quórum qualificado necessário para a aprovação da lei complementar e se entende que nesse caso é necessária essa chamada nominal essa apuração justamente porque é o quórum que distingue a lei ordinária da lei complementar a se permitir essa votação meramente simbólica sobretudo em quórum tão apertado se perderia a razão de ser a essência dessa distinção entre os dois instrumentos normativos e depois no que diz respeito à resolução do TSE mas também a própria lei complementar o que a Adin aponta é a violação ao princípio da separação de poderes artigo 2º da constituição princípio da legalidade no artigo 5º deciso 2º princípio da representação proporcional as populações dos estados que está no artigo 45 parágrafo 1º e finalmente ao princípio da irredutibilidade da representação dos estados artigo 4º parágrafo 2º da DCT são esses os fundamentos a justificar a inconstitucionalidade material da lei complementar 78 mas também da própria resolução editada pelo TSE bom o que essas Adins me parecem me parecem todas elas não discutem parece o que não está em discussão propriamente é o poder regulamentar geral que se reconhece a justiça eleitoral justamente o que a difere inclusive dos outros ramos do poder judiciário embora esse poder regulamentar não decorra propriamente da constituição venha de lei vem do código eleitoral vem da própria lei das eleições 9.504 não se discute essa possibilidade realmente de a justiça eleitoral o TSE mais precisamente regulamentar alguns temas mas essa questão não se põe não se apresenta no caso específico dos autos porque aqui o que se tem na verdade é uma previsão uma prescrição constitucional dizendo que a matéria tanto a fixação do número de deputados como a representação dos estados deve ser disciplinada por lei complementar por isso é que se afirma então que não é propriamente o poder regulamentar do TSE que está em discussão mas esse comando constitucional que exige a lei complementar e não propriamente resolução do TSE a disciplinar a matéria interessante notar de qualquer forma que mesmo quando essa corte é diante de omissões legislativas reconheceu esse poder regulamentar geral do TSE isso se deu nos casos da infidelidade partidária na fixação do número de vereadores tanto no NAD em 3.999 como no R.197 917 esse tribunal fez consignar que se estava ali a autorizar de uma certa forma maior extensão nesse poder regulamentar por se tratarem de situações absolutamente excepcionais absolutamente transitórias pois bem quer parecer a mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí que não é possível se enfrentar essa questão sem de uma certa forma fazer sem uma análise mesmo histórica do que levou a elaboração da lei complementar 7893 isso por força do que as próprias manifestações tanto da da presidência como da AGU trouxeram porque acabaram as referidas manifestações por comentar o processo legislativo da tramitação do projeto de lei complementar 165 de 93 que viria a resultar na lei complementar 78 de 93 então primeiro a importância mesmo desse resgate histórico feito tanto pela presidência como pela AGU mas a verdade é que com todo o respeito e acatamento quando se analisa esses projetos que estavam à época tramitando e quando se lê na íntegra na íntegra os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça por exemplo da Câmara e não somente alguns trechos que com todo o respeito de maneira seletiva foram trazidos pela AGU e pela presidência o que se nota é que essa questão realmente vinha já de muito tempo tudo começou com a Constituição de 88 fixando essa competência da lei complementar para disciplinar a matéria aumenta o número de deputados e São Paulo então começa uma verdadeira peregrinação nos tribunais buscando elevar de 60 para 70 o número dos seus deputados por isso é que no ano de 1990 no ano das eleições essa corte enfrenta uma série de mandados de injunção talvez ali ministro Marco Aurélio se tivesse prevalecido o voto de vossa excelência o voto do ministro Carlos Veloso já dizendo olha fixemos de logo o número de 70 deputados para São Paulo ao invés de simplesmente comunicar comunicar a mora legislativa ao Congresso essa questão já teria se resolvido porque o que acontece é justamente isso estavam tramitando projetos de lei complementares mais precisamente o projeto de lei 80 e o projeto de lei 89 na Câmara dos Deputados quando São Paulo então se vê nessa frente para elevar o número dos seus deputados foi então comunicado o Congresso dessa omissão legislativa conforme decidido no mandado de injunção 219 mas o fato é que o Congresso acaba por não atender essa recomendação do Supremo acaba por não editar a lei e aí tudo aquilo que São Paulo passara em 1990 o TSE chegar a suspender a diplomação de alguns deputados paulistas se repete em 93 porque 93 é o ano ali véspera das eleições de 94 e se convencionou que tinha mesmo que aprovar alguma coisa ali naquele ano ainda anterior às eleições sob pena de mais uma vez não valer para São Paulo esse número de 70 deputados porque eu faço essas ressalvas porque todas as informações boa parte das informações da presidência da AGU vem calcada nesses pareceres da comissão de constituição e justiça da Câmara dizendo olha mas não dá também todo ano para se editar uma lei complementar para ajustar aí esses números para se definir o número de parlamentares isso é uma medida rotineira é um mero ajuste que a constituição reclama mas é aí que está a diferença a comissão de constituição e justiça na época da Câmara acabou por aprovar um substitutivo dispondo sobre a metodologia dispondo sobre os critérios de cálculo então aí está a diferença por isso a importância do processo legislativo a importância histórica de todos esses fatos porque o que se impugna na lei complementar hoje vigente a 78 de 1993 é justamente a ausência dessas balizas desses critérios dessa metodologia a Câmara estava em fase bem avançada porque tinha um dispositivo que realmente um projeto de lei complementar que realmente atribuía ao TSE os cálculos já naquela época atribuía ao TSE os cálculos mas era só isso porque antes desse artigo final desse substitutivo estavam ali toda estava ali toda toda a metodologia toda a metodologia de cálculo por isso que eu fiz questão de voltar a essa questão do processo legislativo porque a leitura desse mesmo parecer da Comissão de Constituição e Justiça citado tanto pela Presidência como pela AGU diz bom assim é de se entender que um projeto de lei complementar que se propõe a disciplinar a questão aponte uma metodologia uma metodologia que possa ser cumprida a nível hierárquico menos elevado na escala jurídica nesse sentido o projeto do deputado Adhemar de Barros era justamente o projeto de lei complementar 89 propõe uma metodologia irrepreensível e remete os cálculos ao TSE enfim tudo isso para dizer que no entendimento da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí o que houve foi um assodamento mesmo aquela pressa que a gente vê no Congresso às vezes no ano anterior à eleição para aprovar uma determinada legislação de modo que ela possa valer valer já para as eleições do ano seguinte e com isso claro se se tivesse que discutir toda essa metodologia todos esses critérios talvez o projeto de lei complementar 165 não teria sido convertido na lei complementar 78 de 93 e foi isso que acaba acontecendo as notas taquigráficas evidenciam que a Câmara estava ali a votar era na verdade o aumento do número de deputados de São Paulo apesar de constar da emenda propriamente a regra do parágrafo primeiro do artigo 45 e não os critérios a metodologia de composição dos estados da representação dos estados por isso que com todo respeito e todo o acatamento o próprio processo legislativo revela essa necessidade de se fixar essa metodologia esses padrões esses critérios sob pena de não se ter mesmo como como válida a norma o Ministério Público Federal insiste que talvez fosse mesmo mais salutar a democracia deixar esse debate para um outro órgão o judiciário por exemplo o TSE e não propriamente as casas legislativas mas a questão que se apresenta é que com todo o respeito e acatamento as funções estão muito bem e principalmente divididas entre os diferentes poderes o que se admitiria da justiça eleitoral dessa corte é o controle de constitucionalidade mas não propriamente as escolhas políticas que foram feitas e por que que se sustenta aqui mais do que não se poder delegar a justiça eleitoral porque é isso que se afirma não se poderia jamais delegar a justiça eleitoral jamais ao Tribunal Superior Eleitoral por mais que poder regulamentar tenha porque está assim no parágrafo primeiro do artigo 45 que é de lei complementar que depende a regulamentação da matéria mas é porque ainda que se admitiria essa possibilidade de delegação ainda que se valide essa delegação da lei complementar 7893 ao TSE a metodologia os critérios os standards o padrão seria necessário justamente para não permitir que a corte fizesse ali as escolhas políticas claro que não preciso tecer ponderações sobre a questão da soberania da separação de poderes a razão de ser de termos cada poder com as suas respectivas funções e porque se sustenta que na verdade o TSE não cuidou de simples cálculo não foi uma simples média aritmética não foi um simples ajuste não foi uma simples medida rotineira como todas as manifestações nos autos de uma certa forma querem fazer crer porque por exemplo no caso do Piauí não foi só no caso do Piauí isso aconteceu com todos os estados onde houve essa redução do número de parlamentares Piauí perde dois parlamentares perde seis deputados estaduais o que a gente vai ver é que só se só se pode chegar a essa redução depois que a ministra Nancy que era a relatora examinou três alternativas que se lhe apresentaram no momento quer dizer ali no momento três alternativas mas quais não seriam as outras se realmente a Câmara tivesse aprofundado o debate contemplado essa metodologia na lei complementar como no entendimento da Assembleia do Piauí quer a Constituição bom teve que se desprezar frações teve que se arredondar números teve que se definir como faria a distribuição das sobras quem participaria dessa distribuição das sobras se se aplicaria uma analogia ou não com o código eleitoral enfim e qual a lei então que se usaria por analogia quer dizer no entendimento da Assembleia do Piauí são esses critérios todos que acabou por resultar aí nessa escolha política nessa escolha política e consequentemente na inconstitucionalidade da lei complementar é ao delegar ao TSE essa 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 competência eram essas as breves considerações da Assembleia Legislativa do Piauí outras já contempladas nos memoriais entregues e recebidos por vossas excelências em audiência esperando o acolhimento do pedido inicial da ação muito obrigado agradeço ao doutor Joelson Dias pela sustentação oral que fez convido agora para fazer uso da palavra pelo recorrente governador do estado da Paraíba na Adi 4963 o doutor Lúcio Landim Batista da Costa senhor ministro presidente senhor ministro ministro relatores senhor procurador geral da república colegas advogados procuradores boa tarde trata-se como muito bem relatado pelos ministros relatores trata-se a presença de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo governador do estado da Paraíba contra a resolução número 23389 barra 2013 do tribunal superior eleitoral que dispõe sobre o número de membros da câmara de deputados e dessas assembleias e câmara legislativa para as eleições de 2014 conforme já mencionado tanto o procurador geral da república como o advogado geral da união especificamente em relação a Adi 4963 se manifestaram pelo seu não conhecimento em virtude da ofensa se houver a constituição ser meramente reflexo ocorre que este supremo tribunal federal ao julgar Adi 3645 de relatoria do ministro Celso de Mello já afirmou que é possível o exame abstrato e concentrado em sede de ação direta de inconstitucionalidade de resoluções do TSE tendo em vista que essas resoluções trazem normas gerais e abstratas em relação ao processo eleitoral peço vênia para ler trecho da emenda no que interessa resolução TSE número 21702 barra 2004 definição de critérios a serem observados pelas câmeras municipais na fixação do respectivo número de vereadores alegação de que esse ato vesticia de natureza meramente regulamentar reconhecimento do conteúdo normativo da resolução questionada preliminar de não conhecimento rejeitada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em tema de fiscalização concentrada de constitucionalidade firmou-se no sentido de que a instauração desse controle somente tem pertinência a ser resolução estatal questionada assumir a qualificação de ato normativo cujas notas tipológicas derivam da conjunção de diversos elementos inerentes e essenciais à sua própria compreensão a. coeficiente de generalidade abstrata b. autonomia jurídica c. impessoalidade e d. eficácia vinculante das prestições dele constantes precedentes resolução do Tribunal Superior Eleitoral que impugnada na presente ação direta encerra em seu conteúdo material clara norma de decisão impregnada de autonomia jurídica e revestida de suficiente densidade normativa fatores que baixam para o reconhecimento de que o ato estatal em questão possui o necessário coeficiente de normatividade qualificada apto a torná-lo suscetível de impugnação em sede de fiscalização abstrata na situação em análise o ato normativo impugnado exorbita o seu poder regulamentar e inova o ordenamento jurídico ao fixar o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmara Legislativa para as eleições deste ano revestindo-se de intensa densidade normativa e autonomia jurídica o que o torna apto a ser impugnado através de fiscalização abstrata sendo perfeitamente possível o conhecimento da presente ação no tocante ao mérito a inconstitucionalidade do ato normativo impugnado é flagrante por violação direta aos artigos segundo quinto inciso dois vinte e dois inciso um e treze e quarenta e cinco capte parágrafo primeiro da Constituição Federal já que somente lei complementar pode definir o número de membros da Câmara dos Deputados o ato normativo impugnado não poderia alterar o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmara Legislativa para as eleições de 2014 já que as resoluções ainda que editadas no âmbito do Judiciário Eleitoral não se confundem com leis no sentido formal pois segundo o mestre Seabra Fagundes essas resoluções não acarretam não podem acarretar qualquer modificação à ordem jurídica vigorante onde restringisse a interpretá-la com finalidade executiva o poder regulamentado do TSE restringe-se nos termos do artigo 23 inciso 9 do Código Eleitoral a expedir as instruções que julgar convenientes à execução deste código expedir instruções para cumprimento de leis não se confunde com a inovação e alteração do ordenamento jurídico para a fixação do número de deputados federais e estaduais de cada ente federado cujo estabelecimento segundo a própria Constituição da República em seu artigo 45 parágrafo 1 deve ser feito por lei complementar é dizer o ato impugnado promoveu invasão de competência legislativa violando por conseguinte o princípio da separação dos poderes o princípio da legalidade e o próprio artigo 45 parágrafo 1 da carta política regulador da matéria há de se registrar que escolhendo o Supremo Tribunal Federal ao apreciar a lei número 267 também da relatoria do ministro Celso de Mello já declarou que apenas a lei complementar constitui o único e exclusivo instrumento juridicamente idôneo apto a viabilizar e concretizar a fixação dos números de deputados federais por Estados-membros seguem trecho da inventa no que pertinem ao caso de análise a norma consubstanciada no artigo 45 parágrafo 1 da Constituição Federal de 1988 reclama e necessita para efeito de sua plena aplicabilidade de integração normativa a ser operada mediante adequada intervenção legislativa do Congresso Nacional interposito ou legislatórias pela edição de lei complementar que constitui o único e exclusivo instrumento juridicamente idôneo apto a viabilizar e concretizar a fixação do número de deputados federais por Estado-membros a ausência dessa lei complementar vá com júris que constitui o necessário instrumento normativo de integração não pode ser surprida por outro ato estatal qualquer especialmente um provimento de caráter jurisdicional ora sendo a lei complementar o único e exclusivo instrumento idôneo apto a fixar o número de parlamentares estaduais e federais não poderia o ato impugnado exercer essa função pois claramente está invadindo a competência otorgada exclusivamente pela condição da República ao Congresso Nacional hoje consignar que o doce ministro Marco Aurélio e Carmem Lúcia no julgamento da petição número 954 de 57 do TSE que deu origem à resolução impugnada divergiram da maioria dos membros daquela corte por verificarem constitucionalidade da justiça eleitoral para fixação do número de parlamentares área vista ser essa atribuição exclusiva do Congresso Nacional em seu pronunciamento o doutor ministro Marco Aurélio lembrou que a República está assentada em três poderes harmônicos independentes cujo campo de atuação é definido e delimitado pela Constituição não sendo permitido pelo ato de vontade que caracteriza uma interpretação adentrar campo do Congresso Nacional frisou ainda o ministro Marco Aurélio que o parágrafo primeiro do artigo 45 da Constituição Federal é preceito muito categórico razão pela qual entendeu inconstitucional a alegada delegação de competência que teria sido feita pela lei complementar 78 barra 93 ao TSE nesse ponto lembrou o ministro que mesmo ao administrador é dado recusar a aplicação de lei tida por inconstitucional por fim argumentou que o entendimento da relatora daria asa constantemente apontada e na maior parte das vezes injusta judicialização da política já que estariam deixando de ser simplesmente julgadores para legilar acompanhando a divergência aberta pelo ministro Marco Aurélio a então presidente do Tribunal Superior Eleitoral ministro Carmem Lúcia declarou não enxergar a delegação no texto da lei complementar 78 barra 93 pois só se transfere competência que a Constituição permite seja transferida razão pela qual também voltava pela impossibilidade do Tribunal Superior Eleitoral proceder aos cálculos necessários para a redefinição das bancadas percebe-se assim que a inconstitucionalidade do ato normativo impugnado é evidente sendo extremamente necessário que este coleno do Supremo Tribunal Federal declare a sua invalidade por violação direta e frontal aos diversos dispositivos da Constituição da República aqui já mencionada por todas essas razões o governador do Estado da Paraíba requer que seja conhecida e julgado procedente os pedidos da preencheação direta de inconstitucionalidade haja vista a flagrante inconstitucionalidade da resolução impugnada que fere o princípio da separação dos poderes da legalidade bem como a disposição expressa do artigo 45 parágrafo 1º da Constituição Federal para que seja declarada a invalidade da resolução número 23.389 barra 2013 do Tribunal Superior Eleitoral aplicando-se a decisão efeito ex-tunque e reconhecendo-se a impossibilidade do TSE através de uma resolução fixar o número de membros da Câmara dos Deputados e das Assembleias e Câmara Legislativa para as eleições de 2014 é o que tinha a sustentar agradeço ao nobre advogado convido agora para fazer uso da palavra pela requerente mesa da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba na D. 4965 doutor Irapuan Sobral senhor presidente egrégio tribunal para poupar o tempo da corte eu tomo para mim as defesas mutantes até aqui apresentadas pelos colegas que me antecederam de uma forma bem específica doutor Lúcio cuja a ação foi redigida muito próxima às circunstâncias também apresentada pela mesa da Assembleia da Paraíba ministro Celso de Mello não fosse a pouca aderência da pedagogia constitucional brasileira e jurisdicional eu diria que a ação julgada a um quartel de século resolveria o problema trata-se da D. 267 lida cujo termo foi lido pelo advogado doutor Lúcio que me antecedeu não bastava nada mais é pena que não tenhamos essa pedagogia para dar firmeza às decisões tomadas seja no Supremo Tribunal Federal seja em qualquer outra corte deste país ministro Carmem Lúcia eu considero que estamos passando um quartel muito difícil mas que trata-se de um país diferente que aos poucos eu creio que esteja mudando nós estamos no tempo dos dados ministro Rosa agora estamos calculando o número de deputados nós estamos respondendo a falta de educação com censura nós estamos respondendo a falta de segurança com prisões com diminuir faixa etária penal nós estamos respondendo a falta de transporte público com liberação de tributos para automóveis particulares esse vírus do transporte público é preciso rever essa metodologia especialmente a metodologia que distingue a nação do país aqui nós estamos diante do país da instituição a nação está na rua é preciso que se reveja para que uma decisão o que me preocupa sobre maneira é essa decisão tomada há 25 anos tão forte que pede que diz expressamente eu peço venha a corte para repetir apenas duas linhas a lei complementar constitui o único e exclusivo eu vou ser enfático como só ia acontecer nos grifos de vossa excelência ministra Celso de Mello o único e exclusivo instrumento juridicamente idôneo ministra Rosa apto a viabilizar e concretizar a fixação do número de deputados federais por estados membros é o que basta não precisaria dizer mais nada não precisaria dos mandados de instituição não precisaria dos mandados de segurança a expressão é da corte porque é um acórdão na relatoria do ministro Celso de Mello mas é isso faz parte da estrutura política democrática eu quero deixar claro que discordo com todas as venhas da opinião do procurador geral da república e do ministro chefe da AGU no que concerne ao não conhecimento das ações seja a 465 seja a 4963 ambas do estado da Paraíba eu vou ser acaciano eu creio que o efeito de uma inconstitucionalidade ministro Zavascki é uma inconstitucionalidade e a ação pretendida pela mesa da Assembleia da Paraíba diz que o TSE não pode fixer esse número por conta da expressão posta no acordo do ministro Celso de Mello eu me dispenso de fazer a leitura do parágrafo da constituição que também é direto lei complementada etc etc há suficiente densidade ministra Rosa na resolução do TSE tanto assim que ela diminui e ela diminui contra a constituição federal ela não é por via reflexa o reflexo é a delegação que ao meu sentir com todas as vênias é inadequada porque a constituição não fez esse descrime onde a resolução o faz enfim para ser breve como prometido eu creio que a resolução do TSE não merece eficácia diante diante do artigo 45 da constituição também diante do acordo do supremo tribunal federal e eu quero me ater exatamente no 2007 porque é muito enfático não dá margem a dúvida é decisão da corte ainda que é e aí a minha opinião é o pterdicto que o congresso nacional tinha lavado as mãos sempre que foi instado a mudar altera-se o número de deputados não reduz está lá o princípio da irredutibilidade ele não reduz mas para não haver compatibilidade o congresso aumenta chegou um ponto que ele disse bom nós não podemos mais aumentar passou-se eu vou usar uma expressão bem contemporânea a bola para o TSE e o TSE é de tua norma ambas estão erradas a norma e a lei complementar de sorte senhor presidente e agrega o Supremo Tribunal Federal que a mesa da Assembleia da Paraíba pede na conformidade de defesas anteriores as quais eu acrescento o ministro Rosa ao meu pensamento que seja declarada inconstitucionalidade na norma e mantido seteres páribos inalterada a representação do Estado da Paraíba no Congresso Nacional e na Assembleia era o que tinha muito obrigado eu agradeço ao doutor Irapuan Sobral nós temos mais três sustentações orais eu proponho aos colegas que ouçamos ainda o eminente ministro Luiz Inácio Luciana Adams que é um advogado geral da União certamente tem múltiplos afazeres e logo em seguida faremos o intervalo então convido o doutor Luiz Inácio Adams para fazer uso da palavra em nome da Advocacia Geral da União senhor presidente senhora ministra relatora senhor ministro relator senhora ministra senhores ministros senhor procurador geral da república caros colegas advogados o tema é de importância significativa em que pese no ponto de vista dessa desse advogado geral ser de relativa simplicidade primeiramente só citando a AGU sustenta o não conhecimento de ações de algumas ações diretas exatamente na retorabilidade da Rosa exatamente porque essa norma é uma norma de carácia secundária ela carece fazendo aqui referência a jurisprudência citada carece autonomia jurídica ela é uma derivada da competência da atribuição específica da lei complementar que estabeleceu na sua origem os critérios objetivos a partir do qual deve ser estabelecida a distribuição dos cargos proporcionais no âmbito das eleições agora o que é principal do ponto de vista da AGU ou deste AGU é que a norma constitucional o artigo 45 seu parágrafo único são claros muito claros muito claros quanto ao que se quer preservar do ponto de vista da representação proporcional é o sistema proporcional é a proporcionalidade da população é este a diretriz é esta a diretriz do texto constitucional o texto constitucional diz a câmara dos deputados compõem os representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional a representação aqui não é do estado a representação é da população não do eleitor da população como um todo o texto constitucional diz isso e diz isso também no parágrafo o num total de deputados bem como a representação por estado não do estado por estado e pelo distrito federal será estabelecida por lei complementar proporcionalmente à população procedendo os ajustes necessários no ano anterior a eleições existe alguma discricionalidade do parlamento em dispor sobre essa proporção o critério de aferição é objetivo e o critério teto é objetivo 503 deputados não mais 70 não menos que 8 e sendo que a apuração da população é feita pelo IBGE estatisticamente não existe outra modalidade o que o que o TSE faz ele declara esse resultado a partir de uma aferição que é fornecida pelo IBGE e cuja resultante é apurada aritmeticamente evidentemente existe o resíduo que é o que o TSE faz no sentido de apurar a melhor solução de proporcionalidade a escolha do TSE em relação ao resíduo é a que melhor apura esta proporcionalidade que é garantir a representação da população no nosso parlamento portanto não há que se falar aqui em violação de uma competência porque a lei complementar faz aliás em várias outras repartição de receitas tributárias quem faz apuração e determina a distribuição é o Tribunal de Contas da União de novo é um sistema derivado vamos na questão do próprio salário mínimo que esse Tribunal de Contas desculpe o Supremo Tribunal Federal já entendeu como condicional na medida que o Congresso Nacional ao estabelecer o salário mínimo fixou objetivamente seu critério de atualização permitindo a Presidente da República por ato declaratório estritamente aferido os critérios de crescimento do PIB e de inflação dar o valor atualizado a partir de fixação da lei o salário mínimo fixa neste caso a lei assim como aqui também ele fixa a distribuição apenas estabelecendo as regras de atualização tem que ser recorrente então não há que se falar aqui como pretende os requerentes em constitucionalidade pelo simples motivo que a sistemática é objetiva e ela é objetiva para atender qual premissa qual princípio qual diretriz que é a principal diretriz do artigo 45 para o primeiro a representação proporcional se a representação não é proporcional à população essa representação tem que se realiza se realiza com um problema de legitimidade porque daí ela não expressa como a Constituição quer a qualidade de uma decisão política que seja expressão no âmbito da Câmara o Senado é uma representação equalitária dos Estados mas no âmbito da Câmara há representação plena da população brasileira é esse em última análise o objetivo da lei complementar poderia ser melhor a lei eventualmente poderia mas isso está na alçada do próprio Parlamento o próprio Parlamento pode alterar essa lei pode revogá-la pode estabelecer outro critério pode se quiser se ela achar outro critério que melhor atenda a representação esta é a solução adequada e necessária necessária para garantir o sistema proporcional e adequada porque ofere elementos objetivos e digamos assim claros para aferir e apurar melhor expressão de proporcionalidade da nossa população brasileira para fins eleitorais para fins de garantir em última análise que a representação congressual na Câmara dos Deputados seja adequada à presença da população brasileira por essas razões senhores e senhoras ministros senhor presidente a advocacia evidentemente sempre na ação de exceção e incumbência constitucional propulna pela improcedência das ações diretas agradeço ao eminente advogado-geral da União suspendo a sessão por 20 minutos A Câmara dos Deputados A Câmara dos Deputados Legenda Adriana Zanotto